Uma média de 26 graus hoje à tarde, com uma mínima de 21. Tempo aberto, o dia quase todo com algumas nuvens. Tudo bem aí, querido? A pressão atmosférica deve ficar... Não, não é nada, é só que... Resumindo, mais um dia de calor nesse nosso fim de ano. Mas olhando essa zona de pressão que fica por aqui, talvez tenha um pouco de neve essa noite. Jeve? Eu não acredito, você é minha. Clarêncio, era só brincadeira. Eu não devia ter falado isso. Deixa eu pegar tudo aqui. Corre, 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 corre. Liga, 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 liga. Anda, anda, atende o telefone. Alô? Hoje vai nevar, repetindo, a neve está chegando. O quê? Neve? Alô? Residência dos Randall, Jeff falando. Alerta branco, temos um alerta branco. Caramba, é melhor ligar pro Belson também. Querido, atende pra mim. Você ouviu, se perder, tem que atender o telefone. Não tô nem aí. Você perdeu. Vai atender, aba. Início de fase. Não sou obrigado a te obedecer. Ah, qual é? Por que você... Belson? Alô? Belson, responde, Belson. Você tem que preparar a sua casa pra neve, vestir várias roupas, cueca jamais se esquentar. Quem era no telefone? Sai. Ai, para! Ô, Belson, você tá aí? Ai, não. O telefone não funciona mais. Deve ter uma nevasca gigante chegando. Vamos, pessoal. Pode se preparar. Vai ficar muito frio. Se preparem. Eu soube que vai nevar muito. Prontinho. Eu sou um ladrão agora. Vai ficar bem frio. Você vai congelar. Belson? Oi. Aí, aba. Eu bati o seu recorde. Vem dar uma olhadinha. Ai, é você. Esse é meu primo. Dá um oi pra ele, aba. E aí? Mandou bem. Sai. Ele parece legal. Ah, Belson, toma aqui. Que negócio é esse? É pra neve, bobão. Do que você tá falando? Como assim? É que... Eu acredito, Belson. Eu acredito que vai nevar. É o meu desejo de inverno. E todo bom menino e boa menina... A gente mora em Aberdale. Eu tô de bermuda. Ô, garoto estranho. Oi, Clarice. Você quer uns biscoitos? Podem comer quantos quiser. Eu estou fazendo o dia todo. Eu não gosto desse cara. Belson, a gente não comprou presente nenhum pro seu primo. Seu tio só deixou ele aí. Você e o Clarice podem levar o dinheiro pra comprar um presente pro Gary. Não vem, não. Se você for, eu te dou o presentão mais cedo. O amigo Game 2? É, tá bom. Eu vou. Eba! Será que seu primo Gary vai gostar de Cãezinhos e Gatinhos 2? Parece legal. Cãezinhos e Gatinhos 1 era melhor. Aliás, eu nem ligo. Eu vou levar tudo pro meu novo amigo Game 2. O quê? Sua mãe mandou comprar presente pro seu primo? Ele é família. E a família é essencial para o Natal, Belson. E daí? Eu nem pedi pra ele nascer. Eu não devo nada a ele. Vai ser dinheiro ou cartão? Dinheiro. Fica com troco. Eu não vivo na aba. Não, não. Por favor, moço. Você tem algum jogo pra primo jogar em su... Deixa de conversa, Clarice. Vai esperar lá fora. Ah, isso não é nada bom. Poxa, é essencial para o Natal. Tentei dizer. Ele devia ser essencial. Eles são parentes. O quê? O quê? Minha nota. Bom, eu acho que eu consegui todos os jogos bons do Dono... O desejo de Natal se realizou. E daí, Clarêncio? É neve. Eu não acredito. Se realizou, vamos fazer o quê? Brincar de snowboard? Ou vamos esquiar? Ai, Clarêncio, não é nem tanta neve assim. Já derreteu e sujou. Belson, olha. Caram. Eu fiz um moleco de neve. Ai, que gracinha. Olha só. Olha só. Que ótimo. Esse é o espírito, Sr. Ruiz. É neve. Gente, olha aqui. Eu estou montando um forte. Oi, Jeff. Aproveita o meu desejo de inverno. Oi, Clarêncio. Dá para acreditar? Está nevando.